A Assembleia Legislativa, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas, anunciaram na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, o lançamento da campanha Violência Política de Gênero é Crime. O evento realizado na presidência do Parlamento catarinense contou com a presença dos líderes das instituições e demais parlamentares. A campanha reforça a Lei Federal 14.192 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. O deputado Mauro de Nadal, presidente da LESC, destacou a mobilização pela representatividade política e enfatizou o apoio do Parlamento catarinense à campanha. A Assembleia Legislativa, junto com todos os deputados, está imbuída de fazer todo o trabalho de divulgação, de ir ao encontro, de ser aquele ouvido permanente para que essas denúncias também possam chegar até nós, deputados, que estamos hoje com o mandato, e a partir de nós nós conseguirmos dar os encaminhamentos necessários nas esferas judiciais para que se faça valer o direito de gênero, o direito das mulheres de estarem onde elas pretenderem estar. A deputada Paulinha, do Podemos, é uma das três mulheres atualmente em mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela ressaltou o impacto da nova campanha e relembrou violências sofridas durante a sua trajetória política. A violência política de gênero é intangível, ela é muito difícil de ser vista. E, naturalmente, a campanha ficou tão bem desenhada que a cada uma de nós, que já se viu nesse lugar, que sofre ainda a violência política de gênero, que vem travestida de uma série de preconceitos, e ela é inconsciente muitas vezes, sabe? O próprio agressor não se dá conta, porque a natureza da política é tão masculina, é um lugar tão do homem, que muitos colegas que promovem a violência contra a mulher não se dão conta disso. Então, eu acho que essa campanha vai ser reveladora, ela vai marcar um novo tempo e inicia exatamente no momento em que a gente se volta para as urnas. A campanha busca, antes de tudo, conscientizar e mobilizar a sociedade, mostrando quais situações caracterizam o crime. O processo também incentiva a denúncia de agressões vividas por mulheres na política por meio da ouvidoria da mulher do TRSC. São várias as atitudes, como o assediar, constranger, humilhar, enfim, vários que podem ser de ordem psicológica, física, e contra a mulher. Só que, para dar efetividade à lei, a sociedade precisa discutir o tema, precisa se conscientizar de que é crime, e os canais, saber também os canais onde denunciar. Nós só vamos alcançar êxito e sucesso se nós mudarmos a nossa consciência. Então, se nós temos uma legislação de 2021 e que vai ser colocada em prática a primeira vez em eleições municipais, nós precisamos difundir, compartilhar e fazer um chamamento à sociedade. Nas eleições de 2022, a proporção de candidatas e eleitas aumentou no país. Mas, apesar disso, as mulheres continuam estatisticamente subrepresentadas na política. No mesmo ano, no poder legislativo, por exemplo, apenas 18% dos candidatos eleitos são mulheres, em um país onde a média de 52% do eleitorado é feminino. De acordo com Aderson Flores, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, a partir do recebimento de denúncias, haverá investigação e, por fim, a punição. Mas reforça que a campanha vem para evitar todo esse processo por meio da conscientização da sociedade. A partir do recebimento das denúncias, haverá investigação, proposição de denúncia, tramitação no poder judiciário que pode culminar, e esse não é o objetivo, mas pode culminar na prisão de um a quatro anos. O objetivo da campanha não é a prisão, é a conscientização da sociedade para que não haja condutas impróprias na restrição dos direitos políticos da mulher. Obrigado. 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 Obrigado.